Me rependo amor, bandido e mais e mais Diversa adrenalina, só tudo aumenta bem Nossa vontade é de maldade A distância minha torcida e minha vilã é a saudade É fácil falar de amor, tudo você tá amando O difícil é te querer e ter amor nos separando Tô metade e tudo que tem pra ficar contigo até o fim Outra mensagem, compro casa, vivo bem, viro homem feliz A cada dia que passa o tempo me maltrata A vida é injusta, traiçoeira e ingraça Teus olhos me diz o que meu coração precisa ouvir Seu corpo me chama, diz que gosta, mas tem que ama Sem me levantar, nossos corações de pedaços se encaixar Teus olhos me diz o que meu coração precisa ouvir Seu corpo me chama, diz que gosta, mas tem que ama Vem ver cantar, filha o caminho separado Nosso corações de pedaços se encaixar Me rependo amor, bandido e mais e mais Diversa adrenalina, só tudo aumenta bem Nossa vontade é de maldade A distância minha torcida e minha vilã é a saudade É fácil falar de amor, tudo você tá amando O difícil é te querer e ter amor, nos separando Do metade tu te tem pra ficar contigo até o fim Outra mensagem, compro casa, vivo bem, viro homem feliz A cada dia que passa o tempo me maltrata A vida é injusta, traiçoeira e ingraça Teus olhos me diz o que meu coração precisa ouvir Seu corpo me chama, diz que gosta, mas tem que ama Vem ver cantar, nossos corações de pedaços se encaixar Teus olhos me diz o que meu coração precisa ouvir Seu corpo me chama, diz que gosta, mas tem que ama Vem ver cantar, filha o caminho separado Nosso corações de pedaços se encaixar Vem ver cantar, filha o caminho separado